Oi família, boa tarde, bom dia, boa noite, sei que vocês vão ver esse vídeo, mas esse vídeo é muito importante para mim, para nós e eu queria falar para vocês que hoje é dia 21 de março e dia 22 de fevereiro de 2021 eu parei de tomar o remédio para não engravidar, o anticoncepcional que eu tomava que era o Repropril eu tomo muitos anos ele, depois que a Artuzinho nasceu, que teve o tempo que tinha que ficar sem tomar, eu fiquei depois eu voltei a tomar e tomava até agora, dia 22 de fevereiro, dia 22 de fevereiro era para eu tomar, voltar a tomar mas eu não voltei, eu parei, então eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês já de início, porque realmente eu vou tentar engravidar eu vou parar o remédio quando eu vim, vai ser bem vindo, por que já que por que você vai querer engravidar? porque assim gente, Artuzinho já vai fazer 3 anos agora em maio, dia 16 de maio, Artuzinho faz 3 aninhos e ele fica brincando, fica carente, querendo brincar, John John já está grandinho, John John fica muito no celular porque criança grande gosta de brincar com criança maior, então assim, ele fica muito pedindo mamãe vamos brincar, papai vamos brincar, isso assim gente, me topou muito, porque ele já tem 3 aninhos e não tem uma criança para brincar com ele eu já estou com 33 anos, vou fazer 34 em dezembro, então assim, a gente optou de já querer um filho não é por conta de visualizações, ah engravidou para visualizações, não é isso gente, porque se fosse isso a gente tinha antidato e logo em seguida teria planejado um outro filho, não, eu não planejei tinha comentado com vocês aqui, que eu só ia ter um filho quando começasse nossa casa, quando tivesse perto de terminar mas eu fui olhar para o outro lado, se a gente ficar pensando, fazendo um plano, não vai dar certo então assim, eu parei agora em fevereiro, para já ir tentando e quando vier, será a bênção de Deus será da vontade dele o tempo que vier, e eu vou ser muito grata, então já estou aqui já avisando para vocês hoje gente, é 21 de março, inclusive hoje meu pai esteve aqui, veio almoçar com a gente, fizemos caranguejo deve ter tido esse vídeo aí no ar, estou com a mesma roupa, e eu queria conversar aqui com vocês o seguinte o que foi que eu senti? Eu parei dia 22, era para eu voltar, não voltei a tomar e aí gente, logo na primeira semana, comecei a sentir, minha menstruação já tinha ido embora e eu comecei a sentir muitas cólicas, cólica, cólica, desci um pouquinho da menstruação sendo que já tinha ido embora, já tinha mais de uma semana eu achei estranho aquilo, mas quando a gente está querendo engravidar, o psicológico da gente a gente tem uma gravidez psicológica, então pode ter sido isso agora sim gente, esses últimos dias eu senti muita dor de cabeça muita dor de cabeça, coisa que eu não senti na primeira gravidez eu não sei se eu estou grávida, porque assim, minha menstruação não está atrasada eu menstruei o mês passado, minha menstruação chegou dia 19 para 20 foi 20 de março, ou 20 de fevereiro quando chegou minha menstruação geralmente fica 3 dias, então assim, hoje é 21 então ela está para chegar, então pode ser por conta disso eu tive bastante cólica, eu percebi meus seios maiores mas eu também fico pensando, será que eu já engravidei? tipo, parei de tomar remédio e já, puff, engravidei dizem, não sei se é lenda, comenta aqui embaixo que quando a mulher para de amamentar, a facilidade de engravidar é mais rápida como eu já tenho uns 3 meses que eu parei de amamentar não sei, mas eu não quero ficar isso na cabeça essa semana a dor foi na rua com a mãe dele, eu pisei para ele comprar um teste só que assim, eu comprei aquele baratinho, tá aí, não fiz ainda mas eu vou fazer, então eu queria só contar para vocês assim o dia que eu parei de tomar remédio e o dia que eu estou fazendo esse vídeo é hoje um mês depois, praticamente, de que eu parei ah, ui ah, já, pode ter aquelas pessoas, né gente, maldosa que pode falar assim, ah, mas vocês não estão sustentando nem o que vocês têm claro que eu estou sustentando, gente, claro que estamos sustentando a gente trabalha sim, a gente sempre trabalhou a gente sempre foi esforçado a gente já trabalhou com várias coisas quem sabe aí no canal, sabe que a gente já trabalhou com roupa, com geladinho geladinho gourmet, a gente já trabalhou com um outro aplicativo Torre hoje em dia ele só faz particular para empresas e assim, hoje em dia a gente vem de lanche graças a Deus nosso filho está super saudável a gente criou ele muito bem e eu tenho certeza que um próximo filho vai ser criado com muito amor foi uma decisão nossa então eu estou fazendo esse vídeo já de início falando para vocês porque caso eu engravidar não vai ser uma coisa que a gente não planejou minha primeira gravidez foi planejada eu parei de tomar o remédio em dezembro e engravidei em agosto descobri em setembro então assim, foi uma coisa bem planejada foi uma coisa bem programada como vai ser essa gravidez também quando eu estiver grávida foi porque realmente eu e Torre quis então assim, eu estou muito feliz de a gente poder realizar esse sonho de novo de ser pais que a gente tem sonho de ter dois filhos até então é dois né gente no máximo três mas eu quero só dois mesmo, tá bom se vier uma menina vai ser muito bem-vinda que eu confesso para vocês que eu sou louca por filha mulher eu tenho vontade de ter uma filha mulher primeiro filho a gente pensou que era menina aí veio Arthur e eu não me vejo sem meu filho e se vier um menino também eu vou amar porque é maravilhoso ser mãe de menino de menino eu não sei porque eu nunca fui mas assim, eu estou muito, muito ansiosa a gente fica apressiva assim né tudo a gente acha que é e ontem, ontem, ontem à noite e anteontem eu senti muito enjoo coisa que eu não senti na primeira gravidez na primeira gravidez eu senti só o seio dolorido e minha menstruação atrasou cinco dias então assim, eu tive uma gravidez psicológica antes eu fiquei com todos os sintomas e aí fiz o teste de negativo e aí quando eu estava despreocupada relaxada quando eu lembrava mais eu engravidei então eu passei o que é dezembro, janeiro, vereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto oito meses para engravidar dar uma gravidez de Arthur e foi muito maravilhoso graças a Deus minha gravidez foi perfeita agora sim se essa próxima gravidez eu tenho para mim que nem sei gente se vai ser menino ou menina não sei mas é isso e agora eu estou na ansiedade e para as pessoas que podem falar ah, mas que nada para ganhar visualizações que nada não tem como sustentar eu tenho um pix vou colocar aqui embaixo quem quiser mandar uma contribuição pode mandar que se estiver preocupado com isso é assim gente a gente nunca foi depender nada de ninguém a gente criou nosso filho bem, graças a Deus claro que teve bênçãos claro que teve pessoas que nos deram muita coisa muito presente eu sou muito grata a todas essas pessoas pessoas que me deram coisa dos filhos quando a Artuzio nasceu eu ganhei muita coisa usada de outras crianças e eu amei e foi super bom mas assim não dizer que eu pedi gente mas aí quem tiver preocupado com isso pode mandar o pix meus pix já que tracinho 10 escrito arroba hotmail.com vou deixar aqui na descrição pode mandar um pix para mim, tá bom? e é isso gente a gente tem que brincar com essas coisas né que as pessoas às vezes tem umas coisas mas estou falando sério se quiser mandar o pix pode mandar e é isso eu estou muito ansiosa já estou achando meus seios maiores já estou com o psicológico já achando que eu estou mas eu não sei que dia eu vou fazer o teste eu vou esperar mais um pouquinho para poder fazer o teste e se eu tiver eu vou mostrar para vocês tá bom? se eu fizer também deu negativo eu vou mostrar para vocês e vou mostrar se der negativo ou positivo eu vou mostrar tá bom? então família vou ter aqui para falar com vocês hoje é dia 25 de março né 25 de março e hoje piorou bastante meus enjôos muito eu fui trabalhar hoje a cólica persiste aquela cólicazinha chata né fina e a cólica persiste persiste desde quando eu parei tomar o remédio na primeira semana que eu parei eu já comecei a sentir cólica e aí continua continua e hoje quando eu levantei gente hoje foi o dia que eu mais enjoei senti muito enjoo dor de cabeça e fui trabalhar teve uma hora quando eu entrava no carro gente eu ficava enjoada 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 muito enjoada e aí eu eu não sei porque assim como eu mesturei dia 20 de fevereiro dia 25 então ainda não está atrasada né eu fico assim se eu fizer o exame e se for só coisa da minha cabeça eu vou esperar mais um pouco mas persiste os sintomas outra coisa também que eu percebi eu estou com a pele muito oleosa salivação muita salivação e eu não estou tendo muita vontade de comer ontem mesmo fui dormir sem comer nada né tomei só um suco e fui dormir porque enjoi da minha comida mas fora isso eu estou achando estranho porque assim gente na gravidez de Arthur eu não senti nada disso a única coisa que eu senti na gravidez de Arthur foi o que meu Deus só a sensibilidade do seio somente mas eu não sei gente eu estou ansiosa estou nervosa porque não é possível que já ou é possível né não sei se eu estiver muito fértil porque eu parei de engravidar sim mas eu estou com sintomas bem fortes os sintomas que eu estou sentindo dor de cabeça constante estou sentindo enjoo agora bastante enjoo o que mais cólica cólica chata gente no pé da barriga cólica chata sensibilidade nos seios eu não estou sentindo então em relação a seio sensível eu não estou e em relação àquele negócio de sentir de um lado ou de outro eu estou sentindo agora dos dois lados direita e esquerda então na lógica se eu tivesse seria gêmeos ai gente eu estou tão assim tão confusa provavelmente o vídeo já saiu né provavelmente não já saiu o vídeo foi ontem foi ontem foi que a gente mostrou pra vocês que a gente vai começar a construir lá no interior então eu estou muito feliz foi tudo assim muito rápido o que aconteceu então como a gente explica né a gente fala pra vocês que a gente não explica a Deus é tudo muito rápido então também se eu tiver é da vontade dele porque eu parei pra tentar engravidar então se ele já mandou é porque também fui dar vontade dele e vem logo né porque da última vez eu tive oito meses pra tentando né pra conseguir então é isso gente eu estou muito ansiosa comenta aqui embaixo o que vocês acham se eu estou ou não se esses sintomas que eu estou tendo inclusive agora eu estou com cólica cólicazinha chata e a menstruação não desce de jeito nenhum nem sinal de menstruação e aí eu não sei se eu estou ou não o que vocês acham gente esses sintomas eu estou com cara de grávida ai gente eu confesso que eu tenho medo um pouquinho de engravidar que eu morro de medo do pardo mas enfim né seja o que Deus quiser então é isso gente eu estou com sintomas de gravidez mas não sei se eu estou ou não vou esperar mais uns dias pra poder como fevereiro foi 28 e eu menstruo dia 20 não foi 30 dias eu vou esperar mais uns dias é pra fazer o teste e conto pra vocês tá bom então comenta aqui o que vocês acham se eu estou ou não tá bom pode ser coisa da minha cabeça também tá gente beijo beijo tchau tchau tchau